Olá, bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro. Começa agora mais uma edição do Brasil em Dia para todo o país. A partir de agora, saque imediato das contas do FGTS pode chegar a R$ 998,00 para quem tem saldo de até um salário mínimo. O governo federal repassa recursos ao município do Rio de Janeiro para ajuda emergencial na área da saúde. E veja também, Ministério da Cidadania vai financiar novas vagas em comunidades terapêuticas para o acolhimento e tratamento de dependentes químicos. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O limite de saque das contas do FGTS foi ampliado. Antes, somente estava autorizada a retirada de até R$ 500,00. Com a nova lei do FGTS sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, o valor a ser sacado pode ser até R$ 998,00. Até o final do ano, devem ser injetados R$ 3 bilhões na economia. Com a ampliação do saque das contas individuais do FGTS, quem tinha até um salário mínimo no fundo quando a medida provisórica autorizou a retirada de R$ 500,00 foi publicada, poderá agora sacar a diferença. Ou seja, o cidadão que tinha R$ 998,00 no FGTS e sacou os R$ 500,00 autorizados pelo governo pode pegar também a diferença de R$ 498,00. Mas a permissão só vale para quem tinha até um salário mínimo na conta. Por exemplo, quem tinha R$ 1.000,00 não poderá sacar mais nada. E quem tinha R$ 800,00 e já sacou os R$ 500,00 pode agora sacar os R$ 300,00 restantes. Os valores serão pagos até o final do ano. Segundo a Caixa Econômica Federal, 10 milhões de pessoas poderão fazer o saque da diferença. A medida deve injetar cerca de R$ 2,5 bilhões na economia. O nosso objetivo é que antes do Natal, os brasileiros consigam, aqueles que queiram, fazer esse resgate a mais. E a Caixa Econômica Federal anunciou a queda nos juros para compra de imóveis e também para empréstimos. Após o Comitê de Política Monetária do Banco Central baixar a taxa básica de juros, a Selic, de 5% para 4,5% ao ano e atingir o seu menor nível da história, a Caixa Econômica anunciou a adoção de taxas menores no crédito habitacional e em produtos de crédito pessoal. A diminuição nas taxas praticadas pela Caixa Econômica Federal acompanha a queda de 31% da Selic no período de janeiro a dezembro deste ano. A redução mais significativa será para os novos créditos imobiliários e passa a valer a partir da próxima segunda-feira. Nós não temos uma demanda por crédito imobiliário apenas em uma ou duas regiões. Então, isso também nos deixa muito felizes porque, ao ser espalhado pelo Brasil inteiro, nós conseguimos que esse crédito beneficie a população no Brasil inteiro. No crédito imobiliário, a redução atinge financiamentos de imóveis residenciais com saldos devedores atualizados pela TR. No crédito pessoal, as taxas de juros para cheque especial passam de 8,99% para 8%. Para clientes que não possuem relacionamento com a Caixa, a redução é de 0,4%. Nesses casos, essas novas taxas passam a valer a partir de 2 de janeiro do próximo ano. O governo federal vai repassar a ajuda emergencial à saúde do município do Rio de Janeiro. Vamos, então, até lá, as informações com a repórter Alessandra Lago. Alessandra, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia. Então, a assinatura do acordo entre o ministro interino da Saúde, João Gabardo, e o prefeito Marcelo Crivella está prevista para as 11h30, desta manhã, aqui no Palácio da Cidade. A ajuda financeira emergencial do governo federal é de 150 milhões de reais. Será usada para pagar parte dos salários atrasados dos servidores da saúde. Esse dinheiro se refere a uma dívida da União que o município do Rio cobrava na Justiça por conta da municipalização de 23 hospitais federais entre os anos de 1994 e 2000. A prefeitura alegava que os repasses da União para a manutenção dessas unidades, de cerca de 100 milhões de reais por mês, não sofreram nenhum reajuste ao longo de 14 anos, pediu uma compensação na Justiça de 223 milhões de reais. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o pagamento, mas não no valor pretendido pela prefeitura. O dinheiro será liberado em duas parcelas, uma agora em dezembro e outra em janeiro. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E o presidente Jair Bolsonaro participa neste momento da comemoração do Dia do Marinheiro no grupamento dos fuzileiros navais em Brasília. O dia é uma homenagem ao patrono da Marinha, Almirante Tamandaré. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de alunos do IME, o Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. A turma de 88 alunos concluiu o curso no IME, considerado um centro de referência internacional no ensino de engenharia. Desses, 58 receberam a patente de tenente. Eles ganharam a espada que simboliza o posto de oficial do Exército e podem chegar até a general. O presidente Jair Bolsonaro condecorou o primeiro colocado. Agora, os formandos vão atuar em diversos projetos de engenharia do Exército em todo o território nacional. Caros formandos, qualquer que seja a seara em que vierdes a labutar, sereis oficiais de engenheiros militares, dotados de sólida base de conhecimento científicos, com a alma marcada pela forja de valores do Exército Brasileiro, com a tenacidade e a resiliência que a formação militar e acadêmica do IME vos imprimiu, a partir dos vossos talentos inatos e ainda com as competências para a inovação, o empreendedorismo e a abordagem transdisciplinar que os desafios da conjuntura do século XXI nos demandam. No IME estudam civis e militares. No momento do vestibular, o candidato escolhe se pretende seguir a carreira no Exército ou apenas se formar em engenharia. Durante o discurso, o presidente da República ressaltou a importância do Instituto. Nessas edificações, vocês deixaram grande parte da sua juventude. Dias infindáveis, noites muitas vezes mal dormidas. Empenho total, não na busca de uma profissão, mas na busca de um ideal. Vocês conseguiram. Vocês estão de parabéns. E antes de participar dessa cerimônia no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Palmas, no Tocantins, para o lançamento de um programa que prevê a injeção de 760 milhões de reais na economia do Estado. Mais obras de infraestrutura em Tocantins. A Caixa Econômica Federal vai liberar empréstimos no valor de 415 milhões de reais para empreendimentos na área de saúde, habitação e educação. Os 139 municípios do Tocantins vão ser beneficiados. O presidente da Caixa destacou o novo enfoque do banco, centrado em juros baixos e incentivo ao crédito. Reduzimos o crédito imobiliário, uma taxa que antes do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, chegava a taxa de juros de 11% ao ano. E a gente abaixou hoje para 6,50% ao ano. Em sua primeira visita ao Tocantins como presidente da República, Jair Bolsonaro defendeu o livre comércio. Disse que não vai tabelar a carne por conta da alta dos preços com o aumento das exportações para a China. E defendeu que o Brasil explore o seu potencial econômico no comércio internacional. Temos que fazer alguma coisa. É inadmissível um país que tem uma riqueza mineral como nós temos, biodiversidade, água potável, espaços vazios enormes, um país lindíssimo para o turismo. Tem tudo para ser feliz, temos tudo para sermos felizes e não somos. O que falta? Falta a gente ter fé. O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou um balanço das principais ações neste ano. As medidas de combate à corrupção, à criminalidade violenta e ao crime organizado resultaram numa queda expressiva nos principais indicadores criminais. O roubo às instituições financeiras teve redução de 36% e os homicídios caíram 22% de janeiro a agosto deste ano. O ministro Sérgio Moro disse que os resultados se devem ao trabalho integrado dos agentes de segurança pública e inteligência. Sérgio Moro também falou sobre a aprovação do pacote anticrime pelo Congresso. A proposta aprovada altera o Código Penal e outras leis de segurança pública. Como texto, já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e não foi modificado pelos senadores. Agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O presidente vai analisar a possibilidade de sancionar integralmente ou vetar totalmente ou vetar parcialmente. Vetar totalmente não faz sentido, evidentemente, já que é um projeto do governo. Então, totalmente, é uma hipótese descartada. Mas talvez hajam alguns vetos. A lei anticrime traz uma série de medidas para endurecer a legislação penal. O ministro da Justiça e Segurança Pública destacou o que ele chamou de avanços significativos da nova legislação. Entre eles, o que diz respeito às sentenças do Tribunal do Júri, que julga no Brasil basicamente assassinatos. Agora, essas sentenças serão executadas de imediato, já na primeira instância, desde que a pena seja igual a 15 anos ou maior. Entre as principais mudanças estão o endurecimento das condições para progressão de pena, vedação da saída temporária em caso de crime hediondo com morte e a ampliação do período de permanência de presos perigosos em presídios federais, que antes era de 360 dias para até seis anos. O Ministério da Cidadania vai financiar novas vagas em comunidades terapêuticas para o acolhimento e tratamento de dependentes químicos. Municípios que fazem parte do programa Em Frente Brasil de Combate à Criminalidade Violenta são prioridade. Mulheres e mães que amamentam também estão no foco da medida. O edital amplia a oferta de vagas em comunidades terapêuticas das atuais 11 mil para 20 mil até o fim do ano que vem. Para isso, o governo vai investir 300 milhões de reais. O número de vagas passa de 60 para 80 por comunidade terapêutica. As vagas do novo edital são para dependentes químicos adultos. O foco serão as mulheres. Isso porque atualmente apenas 9% das vagas são ocupadas por elas e o governo quer mudar essa realidade. Pesquisas nacionais mostrando que mulheres têm feito, infelizmente, uso cada vez mais precoce de álcool. Então, nós temos tido essa demanda reprimida. E um dos objetivos do edital é podermos ampliar o número de vagas para esse público. Segundo o Ministério da Cidadania, das 2 mil comunidades terapêuticas em funcionamento no país, cerca de 500 recebem recursos do governo federal. Nós temos que tratar a questão das drogas como um grave problema de saúde pública e um grave problema de segurança pública. E o tratamento para isso é garantir atenção para aqueles pessoas mais pobres que não têm como se tratar, não podem pagar um tratamento. Eles têm que ter garantido o acolhimento nas comunidades, no sistema de comunidades terapêuticas e também enfrentar e diminuir a oferta de droga na rua. As comunidades são voltadas para o acolhimento, a recuperação e a reinserção social dos dependentes de álcool e drogas. A adesão do paciente se dá de forma voluntária. Esse edital hoje amplia a possibilidade de mais comunidades terapêuticas participar deste apoio do governo. Isso traz para nós uma importância muito grande, não somente na possibilidade de acolher mais pessoas gratuitamente e também de ajudar as comunidades terapêuticas a se estruturar melhor. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana e a gente se vê na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho